Oi gente, tudo bem com vocês? Muito prazer. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, deixando like, comentando, vocês têm me ajudado muito. A família, no vídeo de hoje eu trouxe aqui, olha, um sanduíche de steak, tá bom? E aqui é anel de cebola. Eu não mostrei eu preparando porque é bem simples. Só fritei os steaks aqui. Coloquei o pão, é, cortei o pão no meio, salada, só. E aqui é anel de cebola e aqui tem um molhinho de ketchup, tá bom? E aqui, água saborizada. Então, sem mais enrolação, vamos comer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado Senhor por esse alimento. Que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus, amém. O Senhor, meu Deus, amém. O Senhor, meu Deus, amém. O Senhor, amém. O Senhor, amém. O Senhor, amém. Amém. O Senhor, amém. 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 A gente tem uma olhada que tem que se mostrar pra você. Mas eu vou fazer um pouco mais saudável. Se você gostar de gostar de gostar, mas gostar de gostar de gostar. A gente vai gostar de gostar de gostar de gostar. Eu vou gostar de gostar de gostar de gostar. Eu vou gostar de gostar de gostar de gostar. Tchau, tchau. É muito bom. É muito bom! Acesse o nosso site www.hub.com.br Atenção Beleza! É muito bom! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Então, vamos lá. É muito bom! É muito bom! Amém. Atenção E assim ficou pronto. Amém! É muito bom E bom minha família Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Por favor não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E por favor compartilha o vídeo Para o nosso canal continuar crescendo Eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau gente Fica todo mundo com Deus Um abraço Tchau